Música Vocês viram no genérico deste programa. Xé, o ícone da militância, simboliza a luta pelas alternativas. É esta inspiração que faz mover o coletivo multidisciplinar que conspira. Tentamos utilizar a cena de design também um bocado para... Quando temos essa arma, podemos utilizar isso para promover outros projetos. Daí ter nascido o nosso projeto da Conspira, que foi primeiramente um projeto para fazer umas t-shirts. Fizemos duas séries de três modelos diferentes, de 50 cada uma, então foi um total de 300 t-shirts. Isso foi tipo o ponto de partida para a ideia da Conspira. Nós gostamos de mexer em várias áreas mesmo, não é só o design gráfico. Deixamos o design até porque acaba por ser a nossa arma, como nós gostamos de defender, inclusive. Vendemos essa arma, agarramos a outras pessoas que nos possam complementar até uma ideia. Projeto. Nós somos projetistas também, não é? Nós chamamos de projetista. Na verdade, a projetista acho que é um conspirador. A Conspira parte das possibilidades do design para promover novos projetos criativos. Defende a ética trabalhar em colaborações com diferentes artistas. O objetivo é fazer um estilo de design com mensagens fortes e sem contaminações comerciais. A Conspira também serve para escoar as vontades que temos como designers também, ou seja, convidam-nos para fazer outro tipo de projeto. Por exemplo, fizemos para a Pós-Buraca, o EP. O tipo de projeto, quando é intitulado através da Conspira, Unidade Gráfica, que acaba por ser a mesma coisa, é com a atitude da Conspira, ou seja, não é com o intuito comercial. Pedem-nos um flyer. Não é com o intuito comercial, é com o intuito designer gráfico, fazer a coisa como nós sabemos fazer. A ligação à música originou o ramo musical da Conspira, o projeto Unidade Sonora. É um dos pioneiros em Portugal do dubstep, um estilo de música urbana originado recentemente nos subúrgios de Londres. Há pessoas muito importantes, o Dinis sempre foi a nossa referência como DJ nacional. É o DJ, não só pela sonoridade e a proximidade que temos, como também é um guerreiro, um guerreiro dos nossos. Agora, trabalhámos bastante para isso, com o objetivo do trazer, acho que o dubstep está em Portugal. Há poucas coisas ainda, mas pelo menos já se fala dele, a imprensa fala dele. E esse objetivo basicamente está cumprido. A Unidade Sonora comunica em várias frentes para propagar a sua militância. É a moderadora na internet do dubstepforum.com, a comunidade virtual mais importante de dubstep. Mas é na Rádio Zero e na Química FM que tem criado culto e desenvolvido a cultura de música periférica. Acho que a rádio tem sido também bastante importante, tanto internacionalmente como para nós, em termos contatos internacionalmente, como nacionalmente, hoje em dia. Nós tínhamos mais ouvintes do estrangeiro e hoje temos muito mais nacionais. Os novos projetos da Conspira passam pela formação de uma editora ibérica e de um portal virtual que reúne novos artistas com uma visão alternativa da cultura urbana. A Leibá aparece consequentemente, por consequência dos lucros que a Conspira foi fazendo. E depois, por mais um patamar na militância pelo dubstep. Depois de atingir o objetivo de trazer o dubstep para cá, havia necessidade de fazer algo mais. Tínhamos passado pela rádio. Agora pensámos que o próximo passo seria produzir ou fazer uma label. A Leibá de Bem A Leibá de Bem A Leibá de Bem A Leibá de Bem Obrigado.